Olá, seja bem-vindo ao canal Biosfera, o lugar onde o Richard Rasmussen aprendeu tudo que ele sabe. Hoje vamos dar continuidade a nossa série sobre tubarões. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo você dar uma olhada. Eles vão estar no card aqui em cima, tá bom? Do outro lado. Não é desse lado. Não, do outro lado. No card aqui em cima, tá bom? Existem muitas espécies de tubarões que são um tanto quanto diferentes. E às vezes acontecem algumas coisas que deixam todo mundo sem acreditar no que aconteceu. Como é o caso de uma fêmea de tubarão zebra na Austrália. Ela surpreendeu a todos ao dar à luz a três filhotes, mas o interessante disso não é o fato dela ter dado à luz aos três filhotes. Mas sim, dela ter feito tudo isso sozinha, sem a ajuda de um macho da espécie. Eu vou te contar mais sobre essa história no decorrer do vídeo. Então você já deixa o like aqui embaixo e não esquece de se inscrever pra não perder nenhum vídeo dessa série. Que tá saindo vídeo novo quentinho toda sexta-feira. E pode acreditar, ainda tem muitos tubarões com diferenças impressionantes pra trazer aqui no canal. Existem muitos animais que nascem com uma determinada aparência e vão mudando ao longo dos anos. E com o tubarão zebra não é diferente. Como você pode ver aqui nessas imagens, o tubarão zebra quando jovem tem o corpo claro com listras verticais brancas que lembram bastante uma zebra. E também justificam o nome deles, né? Mas quando chegam à vida adulta, normalmente eles adquirem um padrão com manchas escuras. Que é uma característica padrão dessa espécie. Essa espécie de tubarão pode ser encontrada no Oceano Pacífico, Mar Vermelho, África Oriental, Japão e Nova Gales do Sul. Que fica na Austrália. E eles se encontram ao longo das plataformas continentais e insulares nesses locais. Normalmente ficam em costas tropicais e subtropicais. E vivem na areia, nos recifes de rocha e nos fundos de coral. A mais ou menos 62 metros de profundidade. Geralmente eles são lentos durante o dia. E ficam mais ativos durante a noite. Que é o horário que eles gostam de caçar. O corpo deles é cilíndrico e moderadamente robusto. Já a cabeça possui cinco pequenas fendas branqueais. E as últimas três se encontram atrás das barbatanas peitorais. As suas narinas ficam próximas da parte frontal do focinho. Que é arredondado. A primeira barbatana dorsal é maior que a segunda. Como vocês podem ver aqui nessa imagem. A dentição é semelhante em ambos os locais. Tanto inferior como superior. Com 28 a 33 dentes na parte superior. E 22 a 32 na inferior. O tamanho máximo relatado para essa espécie é de 2 metros e 46. E os machos atingem a maturidade sexual em 1,50 a 1,80 de comprimento. Já as fêmeas em mais ou menos 1,70 de comprimento. Estima-se que eles podem viver até os 30 anos de idade. Mas isso pode variar de animal para animal. E como prometido. Agora eu vou contar o caso da fêmea dessa espécie. Que conseguiu dar à luz a filhotes. Mesmo sem ter tido contato com machos. Isso aconteceu na Austrália no ano de 2016. Quando a fêmea Leonie deu à luz a 3 filhotes. Mas isso chocou os pesquisadores. Porque já fazia 3 anos que ela tinha tido as suas últimas crias. E desde então ela tinha sido isolada dos machos. Eles começaram a fazer algumas pesquisas. E a primeira hipótese foi que ela teria guardado o sêmen do seu parceiro no abdômen. E usado ele para se fertilizar. O que é possível. E seria o mais acreditável de acontecer, né? Mas não foi isso que aconteceu. A partir de estudos genéticos. Eles descobriram que os filhotes só possuíam os genes da mãe. O que significa que de alguma forma. Ela conseguiu fazer uma reprodução assexuada. De acordo com o New Scientist. Algumas espécies de vertebrados. Têm a habilidade de se reproduzir de forma assexuada. Embora eles geralmente se reproduzam sexualmente. Exemplos de espécies seriam os tubarões, perus, dragões de komodo, cobras e raias. Mas as circunstâncias da tubarão leone é especialmente rara. Já que geralmente a reprodução sexuada se manifesta em fêmeas que não tem um histórico sexual. E só tem outros dois registros documentados desse tipo. Um de uma raia águia e um de uma jibóia. Mas se você está pensando que no futuro isso vai ser mais comum. Você está um pouco errado. Isso pode sim acontecer. Mas é visto como um tipo de mecanismo temporário. Até que a reprodução sexuada possa acontecer. E por que isso não é viável para espécies que correm risco de extinção? É porque nesse tipo de reprodução tem apenas os genes da mãe. E na sexuada tem dos dois. Então isso pode reduzir a diversidade genética ao longo das gerações. E isso vai deixar eles mais vulneráveis a doenças e contaminações. Mas me diga aí nos comentários qual a sua opinião a respeito desse tipo de reprodução. Já passou na sua cabeça que isso podia acontecer com os tubarões? Um tanto quanto inusitado, né? Olha, eu vou ficar por aqui. Mas não deixa de se inscrever para assistir os próximos vídeos. Semana que vem eu estou de volta com um outro animal interessante aqui no canal. Ativa o sininho, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. O tubarão zebra, quando jovem, tem um corpo claro com listas verticais brancas. Que lembra bastante uma zebra. Zzzzzzzz Tchau, tchau.